Esse é o Boy Howdy da Cotton Cordel Um stick bem clássico, muito antigo Tive a oportunidade de comprar recentemente, novo na caixa Tem uma estrutura bastante arcaica O arame ainda está saindo aqui, dobrado de qualquer jeito O chumbo ainda é externo à isca É aqui também dobrado Ele só sai de dentro da isca e faz essa volta aqui Então, muito antiga essa isca Mas foi um clássico, isso aqui marcou a época quem usou Eu não peguei essa época, isso aqui é antes de eu ser pescador esportivo Talvez antes de eu nascer já tinha isso aqui Então, vou mostrar aqui como que eu trabalho Stick clássico, boiou, carinha para cima Dá o toque, ele afunda, volta Afundou, volta, afundou, volta Se tentar azarar, não consegue Não consegue fazer isso direito Então, ele vem aqui esticando Dá para mergulhar, trabalhar embaixo Opa, espera aí que não está direito por causa do Do mato aqui Vejam que ele tem três garateias, né Nem troquei, porque eu não vou ficar usando essa isca, tá Mas é só para trazer para o vídeo para cá Afundo, consigo afundar e trabalhar embaixo Afundei e trabalhei embaixo Afundei e trabalhei embaixo Certo? Ele não afunda muito, tá pessoal? O peso dele é muito na traseira Daí quando você dá o tapa, ela vira rápido E já vem Trabalhando embaixo, deixa subir Afundei Trabalhei embaixo, deixa subir Afundei, trabalhei embaixo, vou deixar subir Então, para quem já viu essa isca Aí normalmente vem fotos, né Fotos antigas Vê na cara do peixe E nunca viu essa isca trabalhando É um stick Simples, clássico Do fundamento Você não consegue fazer muita coisa Se vier trabalhando rápido Tentando fazer o jumping mino Até que faz alguma coisa ali, ó Então, dá para Dá para trabalhar aí De uma forma mais moderna Vamos dizer assim Mas Não é aptidão dele, tá É um stick bem fininho Difícil de colocar anzol Por isso que eu nem me dei o trabalho Já sabia que ia ter dificuldade Não coloquei Deixo aí para você Escrever nos comentários Se você usaria desse jeito Se você tentaria reforçar as garateias Para ver se ele Suporta peso Ou se você usaria anzol O que você faria nessa situação? Isca fina Parecendo uma caneta Cheia de garateias espalhadas pelo corpo Claro que é para bés, né Para tucunaré a gente sabe Que a quantidade de pontas Não é o que importa Basta que você tenha Uma ponta boa Grande o suficiente Para encaixar na boca do tucunaré Por isso que a gente usa anzol, né E não garateias Beleza? Então está aqui Um clássico Boy Howdy Da Cotton Cordel Um clássico Por isso que a gente usa